Oi, e aí? Boas-vindas a vocês do programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. A gente conversa hoje com a Luísa Guimarães e o Filipe Iponema sobre terapia ABBA. Luísa Guimarães é psicóloga com mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, com sede no estado de São Paulo. Também é certificada internacional em Board Certified Behavior Analyst e instrutora profissional Crisis Management. Atualmente coordena equipes na aplicação da análise do comportamento aplicada como fundadora na Clínica Tatiaraba em Porto Alegre. Filipe Iponema é assistente terapêutico com atuação pela Clínica Suporte em Porto Alegre. Tem experiência como aplicador ABBA em ambiente natural, clínico, escolar e domiciliar. Terapia ABBA, análise do comportamento aplicada, é uma ciência baseada em evidências que surgiu na década de 60, recomendada pela Organização Mundial da Saúde para a Reabilitação Precoce de Pessoas com Autismo. Bom, tudo bem Luísa, Filipe, vamos entender conscentualmente quais são os princípios fundamentais da terapia ABBA. Então, a ABBA vem do inglês, Applied Behavior Analysis, que em português seria análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento é uma grande ciência e ela se divide em três braços, que é o behaviorismo, que trabalha a filosofia comportamental, a análise experimental do comportamento, que fala de experimentos, e a análise do comportamento aplicada, que essa sim, ela está preocupada, faz estudos e está preocupada com a prática do ambiente natural, no ambiente natural das pessoas que realmente precisam de algum tipo de intervenção, que é no caso do autismo. Então, a ABBA ligada à intervenção do autismo. Filipe, como é que é a função do assistente? O que é que complementa? O que é que diferencia? É um trabalho maravilhoso, né? Antes de qualquer coisa, porque trabalhar com a criança, o nosso trabalho como AT é proporcionar ele autonomia e bem-estar. Esse é o nosso papel fundamental. E também trabalhar as atividades de vida diária dele, para que ele possa ter um pouco mais de dignidade também no seu dia a dia. Luísa Filipe, por que a terapia ABBA é interessante, é bacana, funciona com as pessoas que têm autismo? Então, a terapia ABBA, ela tem... Ai, desculpa. A terapia ABBA funciona dentro da análise do comportamento aplicado, ela ficou muito conhecida no trabalho com crianças de educação. Vou repetir, tá? Pois não, fica à vontade. A intervenção e análise do comportamento aplicado, que a gente chama de terapia ABBA, ela ganhou grande visibilidade dentro da educação especial, porque dentro da educação especial, as outras abordagens, elas não conseguiam ensinar repertórios mínimos para crianças com muita dificuldade de aprendizagem. Então, só a ABBA que conseguiu ensinar essas pessoas que não aprendiam em outros formatos. Então, o autismo entra aí como um contexto em que outras abordagens têm mais dificuldade no ensino. E aí a ABBA cresce, e hoje a gente fala muito da terapia ABBA nesse contexto de educação especial e ligada ao autismo. Ela tem como característica, é bem interessante a gente falar disso, como característica bastante... Agora não falhou a palavra. Ela tem como característica ser bastante intensa. Então, como o número de horas para se fazer a terapia ABBA é muito importante, para dar continuidade ao trabalho. Luísa, eu acho, eu tenho certeza de que a forma de como se trabalha o ABBA como deve ser, é o grande segredo de um ótimo resultado e desenvolvimento da criança com espectro ou alguma dificuldade no desenvolvimento. Sim, e essa quantidade de horas, ela se divide em uma intensidade de uma mesma abordagem ou variam aí as práticas? Como é que assim funciona um dia na terapia? As pesquisas, a gente tem mais de nove meta-análises mostrando que a intensidade, ela faz muita diferença no aumento da funcionalidade de crianças, especialmente quando a gente oferece esse tipo de estimulação de forma precoce. Ou seja, antes mesmo dos três, cinco anos de idade. Então, a intensidade, ela vai uma média de 20 horas, mas a gente trabalha de 10 a 40 horas semanais de intervenção. E é uma intervenção da análise do comportamento aplicada. Está existindo muita confusão, por exemplo, de que o TO é ABBA, de que a fono é ABBA, de que o psico é ABBA. Só que quando a gente está falando de uma intervenção em ABBA, a gente está falando de um supervisor, que é aquele que avalia a criança, monta os programas de ensino, acompanha a evolução, olha gráficos, faz ajustes. E um aplicador, que no caso, a função dele seria o atendimento diário da criança. Então, a gente está falando pelo menos de dois profissionais. Um que avalia a criança e cria todo o plano de intervenção e acompanha os resultados. E o aplicador, que vai diariamente na casa da criança, na escola ou na clínica. Hoje, tem existido muito um movimento de cortar a intervenção em ambiente clínico. Existe um movimento muito grande em cortar a intervenção em ambiente domiciliar e escolar. Então, tem sido um problema. Porque quando a gente fala em ABBA, a gente está falando de uma intervenção abrangente. E abrangente significa trabalhando todos os contextos que aquele indivíduo, os ambientes que ele frequenta, todos os comportamentos que ele pode emitir. Que vai desde as atividades que ele falou, de dia a dia, de escovar o dente, ir no banheiro, de forma independente. Até a fala vocal, ou a fala através de comunicação alternativa, até a socialização com colegas. Todos os comportamentos que uma pessoa emite podem ser trabalhados dentro da ABBA. É maravilhoso isso que você relata agora aqui para a gente. Porque todo esse trabalho agregado à empatia junto com a família e com a criança faz com que esse desenvolvimento deles se torne muito mais fácil. Então, o trabalho diário que é feito com eles, sendo bem direcionado, ele sendo bem orientado pelos supervisores e com a equipe multidisciplinar, a gente tem ganhos maravilhosos. Que bem pontuados, precocemente, como tu traz, ele é maravilhoso. Para cada nível de suporte tem uma finalidade? Como é que funciona? Porque muitas vezes o nível de suporte também, ele pode ser, ele vai sendo reinterpretado com o crescimento da criança. Agora também tem muitos adultos que se descobrem autistas, né? Sim, tudo vai depender da avaliação. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma criança que vai para a avaliação que não tem repertório mínimo. Que não tem repertório de um bebê de seis meses. Que, infelizmente, é o que ainda chega para a gente com muita intensidade. São as crianças que têm mais dificuldade de aprendizagem, né? Que elas têm uma sintomatologia mais severa, mais grave. Então, eu já tive criança de sete anos que não olhava no olho, não imitava, não seguia instruções, não fazia coisas que um bebezinho faz. E aí, nessa avaliação, a gente identifica esses comportamentos e trabalha. Então, esse poderia ser uma criança que, naquele momento, está em nível três de suporte. Já uma criança que tem o nível um de suporte, é mais difícil chegar ao ABBA. Porque, querendo ou não, é um custo mais alto. As famílias sempre ficam na expectativa de que, em algum momento, aquela fala surja. Então, quando a criança já está falando, é mais difícil chegar em ABBA em idades precoces. Porém, em alguns momentos vão existir barreiras. Como, por exemplo, a socialização. E aí, pode ser que a gente possa estar recebendo essa criança para trabalhar exatamente esse comportamento. que ela está com mais dificuldade. E aí, é na avaliação que a gente vai identificar. A gente fica pouco preocupado com o nível um, dois, três de suporte. A nossa preocupação é muito mais do comportamento que a gente identificou que precisa ser ampliado ou reduzido. E tu, Filipe, algum desafio específico aí, como a aplicada tu enfrenta? Sim, sim. Tem desafios, tem desafios, sim. Eu vou trazer um exemplo do desafio de um menino que eu atendi faz algum tempo. E a gente precisa, na realidade, fazer um vínculo inicial. E, nesse caso específico, a orientação era não olhar nos olhos. Mas, como todos entendemos mais ou menos assim, um vínculo, a gente precisa ter um pouco mais de empatia, trocar um pouco mais de ideias nesse momento. O que acontece é a gente entender o momento de como abordar a criança, de como fazer isso, e as famílias respeitarem o tempo de vínculo, é importante para a gente conseguir dar uma continuidade no resultado. E para outros transtornos da saúde mental, a ABBA é interessante? Como é que você se relaciona com essa ideia? Como eu falei, a ABBA cresceu muito na educação especial, porque as outras abordagens não davam conta de alguns repertórios. Mas a ABBA é uma grande ciência. A gente fala muito que é a ciência ABBA. A ciência ABBA tem sete dimensões. E, se você tiver alcançado essas sete dimensões, você pode trabalhar com qualquer população. Então, a gente tem trabalho dentro da intervenção em ABBA em empresas, em escola regular. Então, qualquer pessoa pode se beneficiar de uma intervenção em ABBA, mas é importante que tenha umas sete dimensões. Então, eu vou falar só duas aqui para justificar que tem muita gente que talvez ache que está fazendo ABBA, mas não está. Então, uma delas é a dimensão comportamental, no qual eu preciso descrever comportamentos, mensurar esses comportamentos e acompanhar ao longo do tempo. Então, se eu tiver uma criança que tem TDAH, e eu consiga, por exemplo, fazer essa avaliação dos comportamentos-alvo, medir esses comportamentos e garantir que a minha intervenção está sendo efetiva, eu estou usando o ABBA e eu estou usando com um público diferente do autismo. Está certo. O Saúde Mais logo volta. A gente vai conversar um pouco mais sobre a terapia, a análise do comportamento aplicada depois do intervalo. De volta com o Saúde Mais, a gente segue o papo com a psicóloga Luísa Guimarães e o assistente terapêutico Felipe Ponema sobre terapia ABBA, análise do comportamento aplicada. Bom, Luísa Felipe, recentemente houve uma controvérsia, eu vou até ler direitinho, algumas associações entregaram um dossiê para a ministra dos Direitos Humanos, a Macaivaristo, comparando a terapia ABBA a um sistema manicomial por conta dessas longas jornadas que se mencionou no começo do programa. Como é que vocês se relacionam com essa ideia? É isso? É uma opinião? É uma polêmica? Porque, enfim, a gente não... Cada um tem uma maneira de pensar, uma abordagem. Então, como é que vocês veem essa ideia? Eu acho que a própria forma de como é colocada hoje a questão manicomial, ela já não encontramos, mas ela já está, acho que, em desuso. Então, desde 1970 para cá, a gente tem uma nova abordagem da pediatria de uma forma muito mais humanizada. E, dentro das características que temos do ABBA hoje, e a aplicação do comportamento, ela tem grandes características de benefício à criança. Então, eu acredito que, dentro dessa nomenclatura utilizada, talvez não seja a ideal, nem tampouco um comparativo com a forma de como a ABBA trabalha hoje, que é intensa, e ela mostra resultados. E para você, Luiz? Eu diria que a análise do comportamento nunca foi popular. Então, quando eu estava na graduação, existia muita crítica dentro da própria psicologia em relação à abordagem. As pessoas viam como algo que manipula as mentes humanas. Depois, eu dei aula em graduação, também existia uma certa... Você sentia um movimento de não simpatia. E eu acho que é simplesmente opinião mesmo. Não tem como você colocar na balança anos de pesquisa com opinião de pessoas que não gostam da abordagem. Então, a gente nunca foi popular. Inclusive, é difícil entrar dentro do... Para muitas famílias, é difícil aceitar a terapia ABBA, porque se vê como algo muito rígido, muito restrito. Mas a ciência tem mais de 60 anos de pesquisa. Isso significa que ela evoluiu muito. Tem muitas coisas diferentes do que se fazia 10, 15 anos atrás, do que se faz hoje. Hoje, a terapia ABBA envolve muito mais uma relação compassiva, onde existe o assentimento. Então, uma das críticas é isso, é que a terapia ABBA impõe, independente do que a criança quer. E hoje, a gente tem muito mais esse cuidado com o assentimento, com ter esse cuidado humano dentro do contexto da ABBA. E, mesmo não sendo popular, ninguém apaga 60 anos de pesquisa e todos os benefícios que a terapia ABBA traz para muitas famílias. Então, se você for conversar com famílias, mães de crianças que são atendidas em terapia ABBA, você vai ver que a opinião é bem diferente do que essa que foi trazida nessa denúncia. Então, quando a gente fala de 40 horas de ABBA, e vou te dizer que pouquíssimas crianças fazem 40 horas de ABBA, a gente está falando de vários contextos de brincadeira, de ambiente domiciliar, e aí entra a crítica de que hoje está existindo esse movimento para ir para as clínicas, mas a terapia ABBA precisa ser feita em diversos contextos, justamente para que a gente possa estar inserida no dia a dia das crianças, e não as crianças inseridas na terapia. Com esse argumento de manipulação de mentes, nos anos 30, 40, foram queimados livros do Freud, de psicanálise, usando esse mesmo argumento. Então, tudo é muito ressignificado com os tempos. E essa tríade é importante que a gente traz, a questão clínica, a questão familiar, e a da própria criança de entender, muito mais a família, de entender esse tempo e movimento de como funciona a terapia ABBA. As equipes multidisciplinares, que são compostas muitas vezes por terapeutas ocupacionais, psicólogos, musicoterapeutas, psicomotricistas, que são também peças fundamentais no desenvolvimento dentro da terapia como um todo. Isso, com certeza. A interdisciplinaridade. Então, temos a terapia ABBA, mas também queremos musicoterapia, que é uma prática baseada em evidência, o uso da música, o TO de integração sensorial de Aires. TO é terapia ocupacional, só para a gente esclarecer. Que envolve integração sensorial, que também é uma prática baseada em evidência. Então, a gente quer ter esse conjunto, esse combo de terapia ABBA e outras especialidades também. É interessante, mas qual é a formação necessária para um profissional que deseja atuar em ABBA? A gente fala em multidisciplinaridade, mas cada uma tem a sua área específica. Eu sou psicóloga, mas eu sempre me declaro analista do comportamento, porque hoje eu trabalho não com psicoterapia, eu trabalho com ABBA. E a formação mínima, nos Estados Unidos, existe toda uma descrição de formações para supervisores e para aplicadores. Aqui no Brasil ainda não tem uma regulamentação. Mas eu vou te dizer o que acontece nos Estados Unidos e que a gente poderia estar inserindo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, para você ser um acompanhante terapêutico, um aplicador ABBA, você só precisa ter uma graduação. Um curso de 40 horas. Exatamente. Existem diversos cursos de 40 horas, dados em Porto Alegre e também muitos online, que possibilitam ter hoje a possibilidade de poder fazer a aplicação ABBA. Tanto também na relação da estimulação sensorial, a integração sensorial é mais específica pela questão das paráxicas que envolvem, mas em relação aos cursos de aplicador ABBA, existem hoje cursos online direcionados. Não há nenhuma pré... É que nos Estados Unidos, por exemplo, que é o que eu estava falando, você precisa ser técnico. Ou seja, você não precisa nem ter graduação para você ser um acompanhante terapêutico. Você precisa, aí, na escala deles, é o RBT. O RBT precisa ter um curso de 40 horas do conteúdo de ABBA, porém, ele não precisa nem ter graduação. Ele é um nível técnico. Qualquer pessoa pode ser um aplicador ABBA. No entanto, quando a gente vai para o supervisor ABBA, ele precisa ter graduação, depois mestrado, doutorado, e aí, sim, eu preciso de uma pessoa com maior formação para supervisionar os casos. E a regulamentação é algo interessante? Muitas, na psicanálise, por exemplo, os psicanálise não querem regulamentação como profissão. Quer dizer, na verdade, existe um grupo que não quer. Para ABBA, para vocês, seria interessante ter essa regulação? Eu acho interessantíssimo. Nós temos uma regulamentação da profissão para poder dar também seriedade e segurança às famílias, aos profissionais, como um todo. Isso. E para ser uma caixa às bruxas. Porque hoje, o que tem de gente dizendo que faz terapia ABBA e não faz é gigantesco. Então, hoje, realmente, a gente está precisando muito de uma regulamentação, de fiscalização pelo CRP ou por outros órgãos para que a gente não esteja comprando, a gente vendendo gato por leve. Estou dizendo que estou fazendo terapia ABBA, mas você vai olhar e não está. Sim, ou a pessoa não é exatamente habilitada também. Não tem. Porque, dessa maneira, a pessoa pode se auto-intitular a um terapeuta ABBA. Inclusive, a gente tem hoje relatos de famílias que, logo que trocam de clínica para uma clínica conceituada, uma clínica que faz realmente o trabalho e a aplicação do ABBA, elas veem realmente o resultado acontecendo. Então, como você fala muito bem da questão da caixa às bruxas, ela é muito valiosa para o desenvolvimento das famílias e o desenvolvimento da criança como um todo. Porque eu acho que essa questão do mercado tem que ser afunilada para que os profissionais possam desenvolver um trabalho sério para que todos tenham ganhos com isso. Não é, Luísa? E para que a gente seja ainda mais respeitado. Porque, se a gente já não é popular, e tem um monte de gente fazendo coisa que não é o que é a ABBA, mas a gente vai dizer que realmente a ABBA não vale a pena ser feita. E, na verdade, o que está acontecendo é o ABBA errado. Como é que a prática, é possível ser combinada com outras práticas terapêuticas, a ABBA? Sim, sim. A gente sempre está no combo. Geralmente, os pacientes, eles têm terapia ABBA e também terapia ocupacional, psicoterapia. Muitas vezes, a psicoterapia é mais para os pais, orientação parental. Tem também o fono. A gente também não consegue trabalhar sem um fonoaudiólogo. Então, a gente precisa desse combo. E os avanços tecnológicos, a tecnologia influenciam a prática, a ABBA? Como é que você se relaciona com essa ideia? A tecnologia ajuda muito. Por quê? Como a análise do comportamento aplicado aqui no Brasil é um pouco recente, uns 10 anos para cá, tem muitas áreas, muitos lugares no país que não tem terapeutas analistas do comportamento. Então, o que tem acontecido muito são supervisões à distância. Então, existe o acompanhante terapêutico que está lá na casa da criança, digamos que seja no interior do Acre. E aí, no interior do Acre, eu tenho um aplicador lá da cidade, e o supervisor está lá em São Paulo fazendo uma supervisão online. Então, a tecnologia ajuda muito nesse sentido. Hoje também existem aplicativos que possibilitam a medição, a quantitativa do comportamento, a se ver da relação da montagem do plano. Então, dentro do aplicativo, hoje se consegue medir todos os movimentos que se fazem dentro da sessão. Isso ajuda muito em relação à própria supervisão e o desenvolvimento como um todo. Sim, lá na clínica, a gente tem toda a coleta via online. Então, o aplicador vai lá, coleta no aplicativo, no programa, e aí o supervisor, em tempo real, tem acesso do que a criança está aprendendo, o que não está, como é que foi a sessão. Então, a tecnologia é fundamental. O que os pais têm que considerar quando eles vão escolher um terapeuta aba para o seu filho, na opinião de vocês? Eu acho que primeiro ver a formação do supervisor, a experiência desse supervisor, o quanto de horas eles vão propor de atendimento. Então, acredito que mínimo de 10 horas. Tem muita gente que acaba trazendo essa ideia que está fazendo terapia aba em duas horas semanais. é muito pouco, muito difícil fazer um trabalho desse tipo. Só se fosse treino parental, a gente precisa dessa intensidade. Então, observar a formação, a experiência, e se tem horas intensivas aí nesse processo. Exatamente, exatamente. A questão das horas é essencial pela questão da intensidade do trabalho que se faz hoje. Então, ele é fato fundamental para isso. Então, tá. A gente vai encerrar o programa. O assunto está muito bom para a gente debater, mas eu vou agradecer, Luísa, Felipe, a presença de vocês. Até uma próxima. Foi um prazer. O Saúde Mais, mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência fica por aqui. Te cuida. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.